O Caio, falando do capacete, né? Ontem o cara falou uma coisa dessa sobre batalha espiritual, você lembra disso? Lembro. Pois então, o cara volta aqui, ele falou assim, eu sou o cara da pergunta cretina de ontem. Eu peço perdão pelo jeito ignorante, conheci você agora, e é novidade tudo isso pra mim, estou ainda com aquelas raízes da religiosidade, batalha espiritual a todo tempo, né? Lutar todo dia pela salvação, juntar tesouros no céu, todo sentimento ruim, é o diabo atentando, e tudo mais que você já conhece. Eu tenho que fazer uma limpeza geral, sabe? E implantar o verdadeiro evangelho de Cristo. Amém, meu irmão. Aí faz uma pergunta, duas perguntas aliás. Caio, qual a primeira coisa que eu preciso fazer para iniciar essa limpeza? Primeira coisa é esquecer o que te ensinaram. é não achar que você tem coisas novas a aprender. Primeiro você tem quase tudo a esquecer. Quase tudo. Porque a pedra de esquina sobre a qual erigiram e construíram o edifício da sua consciência espiritual, não foi Cristo, não foi Jesus a chave hermenêutica, não foi Jesus a pedra de esquina da edificação espiritual, desse edifício espiritual que você é. O que foi? No lugar de Jesus a pedra angular, normalmente se bota a Bíblia, como um livro a ser cultuado, cuja mensagem pouca gente entende, ou se coloca a doutrina da denominação. Em outros lugares se coloca como pedra angular a frequência aos cultos. Em alguns lugares é o trabalho de obreiro servindo o pastor e a empresa de Cristo naquele lugar. Em outros lugares é o dízimo. Se você der o dízimo, esse é o fundamento da sua fé, fundada em dízimos e ofertas. Mas não em Cristo. Jesus não é a pedra angular, não tem nenhuma compreensão do Evangelho. Então esqueça aquilo que foi dado a você como fundamento e aprenda tudo de novo. como quem chegou e disse, olha, eu era um discípulo de João Batista. Pense assim, eu era um discípulo de João Batista, cheio ainda de esperanças apavoradas, dúvidas para todos os lados. Tinha uma suspeita de quem era o Messias, mas nem tanto. Muita confusão, muita parte, boa parte do povo que eu vejo vivendo hoje, que se chamam discípulos de Jesus, não conseguiram ainda nem ser discípulos de João Batista. Quanto mais de Jesus, ainda estão no próprio Evangelho de João Batista. Quem dera fossem sequer discípulos de João Batista, estaria em situação muito melhor. do que estão. Mas o próprio João, falando de si mesmo, em relação aos seus discípulos, enquanto apontava a Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele disse, vocês sabem, que eu disse que eu não era o Cristo. Eu não sou o Messias. Eu fui enviado para apontar na direção dele. Eu fui enviado para dizer ei-lo ali e ei-lo lá. Seguio. Eu sou só aqui como alguém que é amigo do noivo e viu que o noivo chegou para a noite de bodas e de felicidade. Eu sinto essa alegria por ele. Essa alegria está cumprida em mim, disse o João Batista, mas ele tem que ser o único a ser visto. Convém que ele cresça, que eu diminua. Convém que ele cresça, que a Bíblia diminua. Convém que ele cresça, que as doutrinas diminuam. Convém que ele cresça e que os pacotes dos ensinamentos humanos desapareçam. Para que você seja erguido em bases sólidas, simples, do Evangelho, puro e simples. Leia o Novo Testamento de Carreirinha, escreva aí no meu portal. Novo Testamento de Carreirinha, o Evangelho de Carreirinha. E ouça de Carreirinha. Vá aprendendo. E siga aqui com a gente. Vá pesquisando no meu portal. Você vai crescer, com certeza, meu filho. Vai ficar livre de tanta confusão que hoje ainda habita a sua mente. Mas é natural. É. Vamos lá. Ele faz outra pergunta. Fala, seu Caio, e como lidar com o pessoal da igreja que vem sempre aqui em casa fazer batalha espiritual? Bom, eu não sei ele, né? Eu ia dizer, meu irmão, muito obrigado, eu estou em paz. Estou a fim de batalha, meu irmão. Agora, eu não sei, eu não quero te criar problemas te dando um conselho que para mim seria fácil resolver, mas para você talvez não possa gerar conflitos de outras naturezas. Mas eu costumo crer que as coisas simples dão certo. Que as coisas sinceramente francas dão certo. Certo? Com muito carinho. Gente amada, olha, feliz da vida, mas... Essa intensidade angustiada desse tipo de batalha espiritual que vocês vêm praticar aqui, eu estou livre disso, eu creio. Creio que eu estou sob o sangue do cordeiro. Todo o que crê está coberto. E o diabo está vencido na minha vida, ele luta, querendo me seduzir, mas... Eu, no máximo, tenho tropeções, mas já sou filho da vitória. Já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E se você puder fazer alguma coisa assim com carinho, meiguice e gentileza, faça, porque é muito ruim você ter que abrir a casa pelo menos uma vez por semana para um grupo que chega lá nervoso, aflito, neurótico, estridente, estrionico, gritante, amarrando diabos para todo lado. É ruim demais. Muito desagradável. É profundamente adoecedor. É ruim demais. Eu me livraria facilmente, até com um beijinho na testa de cada um. E os faria começarem a ler o Evangelho comigo sem histeria. Mas para mim isso é fácil, para você talvez não seja. Você tem que pedir sabedoria para vir a hora de dizer, não, aqui para mim já não dá. Passado aqui eu já comecei a me violentar. Mas é uma decisão que na sua maturidade você terá que tomar.